Acabamos também de protocolar o requerimento 695, convocando, prestar depoimentos a essa comissão da república, o senhor presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. Os critérios, as vedações, são os mesmos que encaixam em relação aos governadores. Então, eu quero pedir a vossa excelência para a inclusão deste requerimento com os demais que vão ser apreciados. Legenda Adriana Zanotto